E aí pessoal, como a gente não podia perder a oportunidade, a gente tá aqui na frente da casa do maior ícone da comunicação brasileira, né, o Silvio Santos. A gente não sabe realmente se, provavelmente ele não tá em casa, a casa tá vazia, tá fechada, mas o endereço tá aí, botei no link da descrição. Querendo ou não, é um ponto turístico, né, a gente veio aqui passar, o bairro é lindo, Celebration é um bairro criado pelo Walt Disney pra ser um bairro modelo aí, de onde tudo daria certo, tudo feliz. Realmente é, é um bairro impecável, assim, vou botar umas fotos aí pra vocês darem uma olhada, mas só pra registrar esse momento aí, a casa do patrão, olha lá. O pessoal fala que aqui do lado é a casa do Jorge Ben, né, o Jorge Benjó, mas aqui tá tudo bem tranquilo, não sei se ele tá aí. Bom, vou parar por aqui, porque aqui é meio complicado, qualquer coisa a gente chama a polícia, etc, então só pra ficar esse registro aí. Valeu, um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . . . . . . . . .